A ação iniciou nesta segunda-feira e durante toda a semana os fiscais vão percorrer os postos de combustíveis do município. A ação está sendo realizada pelo Procon Municipal e pela Agência Nacional de Petróleo. Motivado algumas vezes por denúncias, outras, pelos postos que a gente vai passar de forma aleatória para a gente detectar a qualidade do combustível, para que a gente tenha ciência daquilo que está sendo vendido, da qualidade daquilo que está sendo vendido para o consumidor. Durante as vistorias, o fiscal da Agência Nacional fiscaliza diversos itens, como a qualidade dos combustíveis e a vazão das bombas. O volume nós usamos o aferidor do posto, do próprio posto, que tem que ter um lacre 2 metros e tem que ter um cilindro de metro, está dentro da garantia. E o combustível a gente pega na bomba 1 litro de cada em média e a gente faz o teste de percentual de água, desculpa, percentual de etanol na gasolina e no etanol nós vimos o grau em metro dele, que tem uma variação permitida pelo próprio metro. O que está fora disso está irregular? O que está acima disso está irregular, o que está muito para baixo também está irregular. Já o Procon fiscaliza itens comercializados em conveniências, além de alvaraz e validade dos produtos. Caso encontrem irregularidades, as medidas cabíveis serão tomadas como multa e até a interdição do estabelecimento. Dependendo da irregularidade, se for irregularidade em produtos, nós fazemos a apreensão dos mesmos e se for na questão do combustível, da qualidade de combustível, é feita a interdição do local. O local cessa o funcionamento até que se tenha novas provas que corroborem no sentido de ou fechar definitivamente ou reabrir. Nós esperamos que não aconteça isso em Francisco Beltrão, que todos os postos passem por essa fiscalização de forma a mais correta possível, mas se for necessário nós temos sim a autoridade de fechar o posto.